O Franca Basquetebol está classificado para a semifinal e claro, o Final Four da Champions League das Américas e é claro, não poderia deixar de ser uma boa notícia a decisão da Liga Sul-Americana, da Liga das Américas de Basquetebol Franca vai sediar portanto no Pedro Cão nos dias 14 e 15 de abril a grande decisão na semifinal e final do Final Four da Champions das Américas dessa edição de 2022 para 2023 e hoje na Prefeitura de Franca, o técnico Elinho, juntamente com o prefeito Alexandre Ferreira e também o presidente do SESI Franca Basquetebol, nosso querido Manu Buxela Filho além da participação do grande jogador Jorginho, falaram a respeito dessa grande oportunidade de Franca receber esse evento internacional que vai movimentar demais a nossa cidade mas a gente vai ouvir o técnico Elinho e vai ouvir também o Jorginho falando a respeito da vinda para a Franca desse grande evento nos dias 14 e 15 o Final Four aqui na cidade de Franca hoje eu como francano tenho o privilégio, o orgulho, a honra e a alegria de anunciar que o Final Four da Champions League das Américas vai ser feito na cidade de Franca vai ser realizado na cidade de Franca para orgulho de todos nós francanos e brasileiros também já que o Brasil tem três times nessa grande final, no grande Final Four juntamente com o Quinta da Argentina e eu tenho certeza que vai ser um evento fantástico, maravilhoso na cidade de Franca a gente não tem ideia, a gente não tem ideia, eu mesmo sou um que muitas vezes me surpreendo com o quanto de trabalho que dá você sediar um Final Four como esse ou sediar um torneio, um evento internacional como esse mas também a gente não tem ideia e é importante a gente citar aqui os benefícios que isso trazem, como o Alexandre, prefeito, já citou como o Munir também já citou os benefícios que trazem para a nossa cidade um evento desse gira em torno de 500 mil reais é um evento que movimenta a rede hoteleira, a rede de restaurantes movimenta a cidade como um todo outro dia um membro da delegação do Penharol do Uruguai saiu para comprar alguns produtos fisioterápicos, por exemplo, na cidade gastou 1.500 reais então assim, é muito prazeroso a gente unir as forças ter o esforço por parte de uma sociedade que respira o basquete de uma cidade que respira o basquete em benefício da gente estar cultivando não só os títulos, como são muito bem-vindos mas também todo esse crescimento de uma cidade que respira basquete que traz tanto benefício através desse esporte maravilhoso que eu sou suspeito em falar pela paixão que eu tenho pelo esporte então, queria agradecer a todos, agradecer a cidade muita gente torcendo, muita gente mandando mensagem e eu sem poder responder porque ainda não tinha sido anunciado mas agora, com esse anúncio, eu tenho certeza que o Pedrocão vai estar lotado nos quatro jogos que nós vamos ter aqui para que a gente possa fazer uma grande festa do basquetebol nas Américas, do basquetebol mundial e com certeza um evento fantástico para todos aqueles apaixonados por basquete que vem não só de Franca, mas de toda a região de todo o país que vem curtir o basquete aqui na cidade de Franca obrigado e sucesso a todos para mim é muito especial que esse Final Four seja aqui na cidade de Franca a gente está numa sequência de vitórias que mostra que o nosso time tem uma força, um conjunto e eu falo isso para todo mundo que me pergunta qual é o segredo da sequência de vitórias eu falo que não é toda noite que eu vou estar bem mas é toda noite que o grupo vai estar bom então, a gente sabe que a força que a gente tem aqui em casa a força que é a nossa torcida o diferencial que é a nossa torcida a alegria que a gente traz para as pessoas aqui da cidade quando você, por exemplo, hoje no almoço todo mundo vinha me parabenizar pelas nossas conquistas e eu falo que isso é fruto de muito trabalho e dá vontade de jogar por essa cidade para a gente é muito especial eu como jogador eu estou passando pelo melhor momento da minha carreira para mim era um sonho ainda é um sonho conquistar essa BCLA e eu falei que se trouxesse eu falei para o Lula que se trouxesse para a Capafranca a gente garantia isso daí agora a gente tem que provar na quadra porque a parte dele a parte dele eles fizeram agora é a nossa vez de dar mais essa alegria para a nossa torcida conquistar mais um título no Pedrocão e eu tenho certeza que vai ser um grande espetáculo acima de tudo essa final internacional aqui em casa o coach pode falar não sei há quantos anos não acontecia isso mas para a gente para mim especialmente que sou bem novo ainda vai ser minha primeira vez jogando uma final internacional em casa e com certeza vai ser muito especial é isso aí Jorginho bom demais Franca portanto sediará a grande final o Final Four da Champions Baclis das Américas aqui na cidade no Pedrocão o time está treinando para a sua sequência no campeonato NBB dia 21 o time volta a quadra para jogar contra o Minas e ainda tem também o nosso All Star jogo das estrelas aqui no Brasil nós vamos ter o técnico Aninho e outros jogadores do César e Franca que vão participar do jogo das estrelas e aí os jogos do César e Franca basquete retornam então no dia 21 lembrando que 14 e 15 são as datas para a Champions das Américas acontecer aqui em Franca e isso foi notícia hoje deixa eu colocar aqui nessa legenda aqui a gente tem aqui portanto César e Franca tem o próximo confronto no NBB com o Minas está treinando o time treinou ontem hoje treina amanhã também à tarde esses elementos que foram convocados para o All Star Game vão embora para São Paulo portanto o Elinho e também os jogadores que foram selecionados para o All Star Game de toda forma a Champions League das Américas tem portanto a sua sede dias 14 e 15 de abril aqui na cidade de Franca e já é notícia no mundo inteiro no mundo do basquetebol isso é bom demais aí no site da Federação Internacional de Basquetebol a gente vê na tela do JR23 da FIBA está aí César e Franca será o anfitrião do Final Four da BCLA na temporada 22 23 notícia internacional isso aí matéria no site da FIBA você pode acessar lá e conferir todas as informações bom demais para Franca para o comércio para a indústria para o nome da nossa cidade ser divulgado de forma internacional Samuel Sintra só a comemorar e amanhã a gente volta para falar mais de esporte aqui no JR23 vou te acessar